Eu sou velha, é verdade? Go! Gente, eu não filmei, eu encontro o mais fofo do mundo porque eles estão sem se ver desde o domingo. Hoje é sexta? Não, eu gostei, gostei. Trorbo. Olha o outro lá no espelho, gente. Olha que fofo. Vai de rua, a música do Maia. Gente, a minha casa é assim, tá? As pessoas andam de skate ou de sport. Não tem nem isso aqui. Alguém anda roubando os meus bonés, olha aqui. É porque eu perdi o moraio da louca. O meu boné é... O boné é da Luara, não é? Eu perdi o meu boné aqui na casa da Luara. Aí eu peguei esse emprestado um pouquinho. Que ficou muito bom e você não conseguiu. Sim. Só que sem os caras melhor, né? Olha. Volta aí. Não, o pior é que ele tá falando sério, gente. Não, eu tô falando sério. Olha, parece que você foi mó aula. Eu fiquei mó triste, meu boné. Nossa, assim ficou pior. Coloca. Foi de baixa. Foi ridículo, ó. Agora os dois estão indo dar de skate. E eu vou tentar fazer a unha, não sei se eu vou conseguir. Eu estava morrendo de saudade do meu nenê. Eu tava dormindo. Pera aí, fica desse lado que eu tô muito... Esmagada. Pera. Agora os dois estão indo dar de skate. E eu vou ver se eu consigo pintar a minha unha, eu não sei. Mas, gente, eu estou morrendo de saudade do meu nenê. Gente, que saudade. A gente ficou... Quantos dias sem se ver? De segunda até hoje. Foram cinco dias. E já é uma eternidade. Mas, gente, o melhor dia da semana definitivamente é sexta. Porque a gente tem que se ver na sexta. Estamos aqui no Emissário de Santos, gente. Estou com a Gabi. Ela surfa demais. Olha, encontramos ela aqui. E os meninos estão andando de skate agora. Sério, o dia tá muito bonito. Não tá muito sol, mas tá muito bonito. Gente, o Dutra tá muito bonito. Não, o Dutra não está muito bonito. O Dutra está como todos os dias. E agora eu acho que eu vou tomar alguma coisa, tipo um mate, sei lá. Comer um milho, né? Porque, gente, Santos é muito bom. E eu quase nunca venho pra cá, mas... Aqui é muito legal. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Estou andando em direção a algum carrinho de comida. Porque eu falei pra vocês que eu quero comer, né? Mas olha que vista perfeita, gente. Os prédios, a praia. Duas pessoas estragando meu vlog. Não tem problema, né, gente? Filma tudo. Um cachorrinho bonito. A gente não fez mais absolutamente nada de interessante. Depois que a gente voltou do pierço, só ficamos mofando, fazendo nada. E agora a gente vai deixar o Dudu em uma festa. E aí, antes, a gente vai passar lá no drive do Mac. E aí, depois a gente vai voltar pra casa e vai ficar fazendo vários nadas. E é. Então, acompanha aí, gente. Agora eu vou ficar aqui assistindo vídeo de memes na internet, enquanto a gente não vai pro Mac. E aí, quando a gente for pro Mac, eu filmo também. Tá me zoando. Tá me zoando. Olha a aliança linda. Olha. O quê? O quê? O quê que é? A aliança linda. Ó, ó, querida. Ó, querida. Tchau. E aí, eles foram comprar o Mac. E a Laura deixou o celular carregando. Vocês falam aqui o Mac. Onde é? Onde é? Onde é? A gente foi no Mac. E aí, assim, gente, eu vou explicar a história, porque a gente demorou tanto. A gente foi no Mac. A gente ficou rodando o porcento inteiro, porque o Dutra falou da festa e não sabia o endereço da festa. A gente tava lá no Mac, ficou sei lá quantas horas na fila. Aí, depois, a gente ficou rodando pra achar outro Mac, porque eu me esqueci de pedir uma coisa. Cadê? Eu queria um hambúrguer. Mas aí, detalhe. Quando a gente tava rodando, eu desisti do hambúrguer. Aí, acabou. Aí, a gente tinha pra ver. Olha o horário. Mostra ali na tela. Hoje, eu. Dez e meia da noite e eu tô morta. Eu já cochilei aqui, deitada, feito uma pedra com a luz acesa e os dois conversando e eu tava dormindo. Pra vocês entenderem o nível de como eu tô cansada. Hoje, a gente fez tanta coisa. No vlog, vai aparecer bem resumido, entendeu? Mas foi bem pior que isso. Mas, enfim, gente. Vocês nem filmam aqui com o meu no Mac, né? Essa foi a minha rotina. É que eu não vou ver pro celular. Eu sei, eu falei isso. Essa foi a minha rotina de hoje. É se vocês quiserem mais vídeos assim. Uma rotina mais organizada. Porque hoje foi meio bagunça, né? Mas é isso. É... Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Faz toda aquela coisa chata que eu não vou ficar falando. Porque todo mundo já tá careca também. Então, vem. Gente, quando o Maia dorme em casa, ele dorme no quarto da Lulu. E a Lulu dorme lá comigo. Então, vem. Um beijo pra quem quiser. Um beijo pra quem quiser. Um beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Mainha. Tchau. Tchau, Mainha. Vou fechar no Mainha, na bunda dele. Tumba! Tchau, Mainha. Tchau, Mainha. Tchau, Mainha.